E nós estamos aqui na praça recém-inaugurada Leonardo Funchal, no bairro São Francisco. E nós falamos com o prefeito Dr. Paulo César Vaz e também com a viúva Madalena para nos falar da importância desta praça para a cidade. Nós estamos buscando na nossa administração, estamos dando conta de concluir esse nosso sonho em realidade, é valorizar os nossos espaços públicos, os nossos logradores. Isso daqui reflete bem o que eu acabei de dizer, valorizar o espaço do bairro São Francisco, uma área de transição, nós estamos aqui agora próximo da Ponte do Carvalho, que conecta o centro da cidade ao bairro São Francisco, com uma paisagem, um urbanismo muito, muito bom, de muito bom gosto, que irá atender não somente quem está aqui no bairro São Francisco, as moradias aqui no entorno, mas toda a nossa cidade. Nós aproveitamos as árvores que aqui já estavam, os pés de pé, colocamos gramas novas, bancos, piso tátil, acessibilidade e ficou muito legal, ficou tudo de muito bom gosto. Eu convido a vocês, que às vezes estão em outro local da cidade, a conhecer esse espaço, modesto, simples, mas feito de muito bom gosto e de coração para toda a população pinhense. Madalena, como é para a família esta homenagem aqui, desta praça aqui no bairro São Francisco, com o nome do Leonardo Funchal? Muito gratificante, é uma alegria para nós, para as meninas, ter o nome dele, a prefeitura receber, aceitar, aprovar, fazer um projeto de uma praça linda, que é um lugar de aconchego, de alegria, de interação, de família. Eu estou muito feliz e assim, o bom é, igual a gente estava falando, se ele estivesse aqui, mas ele não está, então é uma pequena homenagem, porque ele viverá eternamente entre nós, né? Então eu estou muito feliz. Roselia Morim para o Jornal da Onda.